Então, esse é o meu iPod, iPod Shuffle, 2GB, duração da memória dele, da bateria, aliás, umas 10 horas. Pode ver que ele tá bem conservado, poucos riscos. Aqui tem o cabinho de dados dele, P3, USB, aqui o fone de ouvido, também o original Apple, tem um controlador de áudio, tudo funcionando perfeito, vem até com a caixinha. Isso aí.